Toda a cidade briga Presente na água doce Presente na água salgada Toda a cidade briga Seja o filete ou o filho de peixe Ou o importante desembargador Se dá presente é tudo uma coisa só A força que mora na água Não faz extensão de cor Toda a cidade é roxo A força que mora na água Não faz extensão de cor Toda a cidade é roxo É roxo Eu vou navegar Eu vou navegar As altas do mar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar mais um baixo para eu vou navegar Nessa cidade todo mundo ganha do chão